Qual é o seu rolê? Rolê Clube Todo mundo já tá pronto? Preparado? Sim! Tudo bem? Como é que vocês estão se sentindo aí nessas roupas de bolha? Apertado e cansado e toado. Gente, vale lembrar que os piscineiros têm que fazer gol desse lado. Os praeiros têm que fazer gol desse lado. Que nem o futebol normal que a gente já conhece. Então, vamos lá. Um, dois, três e cronômetro na tela, valendo! Vamos lá! Primeira bola! Eita! Vai, vai, vai! Vai, Laura! Joga a vermelha! Lembra? Laura! Eita! Cuidado pra não desmontar essa quadra, hein? Olha a vermelha ali, Serena! A vermelha ali, Serena! A vermelha ali, Serena! Azul, pega a Azul! Gente, foquem na Azul, na Rede e na Pepe Pencil! Vamos lá! Vamos lá! Vai, Aline! Vou ser! Não, eu consigo! Vai! Vai! Ai! Ai meu Deus, meu Deus! Vamos lá! Vamos lá! Está doente! Eita! Vai! Vai! Não, não. Vambora, galera. Tá valendo o jogo. Vamos lá. Vai, gente. Vai, gente. Tem uma vermelha aí em jogo. Se preparem porque tem mais uma aí, hein, galera. Ai, ai. Vamos lá. Vamos lá. Azul vale três. Vocês podem perceber que a equipe dos piscineiros está numa estratégia mais defensiva, né? É. Atenção. Yes. Agora, que esse jogo deve ser divertido, hein? Tá incrível, gente. Olha, tem uma aí que não entrou, hein? Essa vermelha aí não entrou. Eita. Que confusão de bolha, gente. Tá tudo bem, Laurinha? Laura, fica de... Eu tô tentando... Calma, calma. Vira os joelhos. Ajuda. Ajuda ela. Pode ajudar. Laura, me ajuda. Ah... Ajuda ela. Lembrando... Vai, Laura. E agora põe mais uma bola aí pro jogo, hein? Vamos lá. Vamos lá. Pala! Que tal? Eita! Eita! Ah, não! Ah, não! Vamos lá, piscineiro! Ai, meu Deus! Vamos lá, gente! Vamos lá, gente! Quero ver agora levantar, Gabriel Pinto! Vamos lá, próxima bola! Pega a 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 bola! Eita! Uma caiu aqui, hein? Pega a bola! 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 Tem três bolas, quatro bolas em jogo! Tem três bolas! O que vocês estão achando disso, pessoal do Remoto? Manu e Vini! Que doideira! Pega a bola! Aguinhada! Deve ser super divertido jogar com essas bolhas! Ai, ai! As bolas estão acabando, hein, galera! Vai! Pega a bola! Pega uma bola azul do seu lado! Ó! Então, vamos à última bola! Vamos lá! Se preparem, hein! Pega a bola! E uma amarela rolando ainda. E acabou!